Tchê, Black rei na casa, maniga Wally, maniga Bando, Cypher, maniga, explica Podia começar da vossa forma, mas tenho muito a perder Nova escola lançou o álbum, não sei se cantaram o que Desgraçados, só sabem fazer macacadas Esses miúdos me irritam, merecem muitas chapadas Este homem vai descer, a Black tem mais de 20 projetos Nossa força não tá na carne, olha tá no esqueleto Talento aqui é bué, tentas, vais comer poeira Lebo só quer artistas que tem e mulheres interesseiras Mas isso aqui é easy, vestígio nas minhas mãos Tipo tu a escrever com giz, isso são barras de ouro Ela tem feito na tua vida com o álbum e o soro Juntei o rugido do Simba quando o Mufasa Minhas punchlines dão medo, tuas punchlines dão graça Não escrevo com pena, não tô na era de Davi Quem te diz que eu sou flaco, claro que tá te mentir Reúne-se todos e vem cá me ouvir É o futuro Deus desse movimento A terra satanás temendo dos meus pensamentos Estou no meu canto, ninguém me controla Eles sabem que é de aço, as minhas bolas O além é excel, nigga Rap game morreu, nigga Minha cruz nasceu, nigga Olha o que aconteceu, nigga Candida emagreceu, nigga Nigga não entendeu, nigga Força vem do céu, nigga Vosso trono fudeu, nigga Isso agora é meu, nigga Doce tipo deu mel, nigga Só dois das linhas líricas, não sei se eu participo Com versos típicos do Olimpo Vim para castigar os rappers Comecem a fugir, olha o Deus está aqui Disse é maldoso, mas essa maldade já não me espanta Cresci num bairro onde eu tiro a serenata Daqui a pouco serei objeto de reflexão Mas minhas músicas serão história para a próxima geração Que as carona por sucesso se pendura no meu vagão Esses rappers mandam bife, mas a gente não percebe Essa merda não nos serve, nem faz parte da indumentária XL O beat foi comido e o prato está entregue EXCEL What do EXCEL? Calculamos, controlamos, rola tipo no EXCEL No meu verso, só sirene e gotas que caem do céu Tanta wave nesse queime que esse mamba adormeceu E isso é bomba nuclear Esse game está tão preto que não estamos a clarear Nós entramos mão no game porque estamos a carrinha Essas bitches são da Marvel, tem poder de estrolar De fruta e de cornear Tanta wave na minha boca, minha língua é ondular Quem tropar ou quem nadar, nós não queremos flupar Se mede, troça as cordas, começam a se enforcar Nigga, eu tenho brilharete Os meus niggas andam fly, devem lhe dar um brevete Vocês escrevem porcarias Sentido girar, todos os niggas cantam uma bacia Você manda Ibrahimovic Pensa o rap no descendo em pleno, tipo Kim Modric Isso aqui é papapu, não tem nada em comum Falo de Smuranda Sul, porque elas têm quatro campos Por quatro por campo, sento impacto Mato canto, deixo intacto, cê pra virar o parto e parto Nigga e sou lepra, Nigga que ainda sou letra Não mando pancha e sou letra Agora beba água benta, sem mão, Nigga me tenta Apanhas tiro da testa, cemiteiro e resta Chápedinha, mão preta Vamos vir morrer Vamos vir morrer Vamos vir morrer Vamos vir morrer Frippendo Frippendo